Olá pessoal, Marcos Urumão com vocês mais uma vez, aqui com o nosso querido G7, 1815 metros ao Tecmod, último vídeo, sem querer, ele acabou casando, com falecimento, patrônomo, para contigo, para o Rio, a Mocê está bem mirim, infelizmente aí, ocorreu o pior, e também com a Caissara, então está na ordem, vamos aproveitar para mais uma empresa aqui, vamos ver o que vai acontecer, se ela vai continuar de alguma forma, vamos ver, vamos lá, uma viagem curta, não está grossa, saindo aqui de Curitiba, sempre lembrando ao Tecmod com a sua câmera de ré, se não foi o primeiro, foi um doce, né? Eu gosto demais aqui de Curitiba, Caissara, é simples, mas... Marcos, acho que errou o caminho, recalculando. É simples. , não, como é que é objetado? Às vezes o simples se torna belo aos olhos de quem vê, dependendo dos olhos de quem vê, fica essa foto ali que tem, uma blusãozada, danada ali atrás ali ó, 15 metros, galera. Não diz que a Gabor não é nada, lógico que não foi ele que inventou isso, mas foi uma vez que ele usou o T1 nos nossos vídeos. Aí eu me lembro sempre. Marcos, siga em frente. Como é o nosso último ônibus, eu vou... Perdão. É o último ônibus. É o último ônibus. Sem nada fugir da normalidade. Nós vamos ter aí mais... Seis vídeos em escala. Seis vídeos em seguida. Tchau, tchau. Tchau. Lembrando sempre, né, estamos usando o mapa detail, tem aí o site, né. Você dá uma passadinha lá e vê mais detalhes, mas ele abrange São Paulo e Paraná, estradas, não totalmente. Tchau. Você, né, que quiser divulgar conosco, com o seu mod, com o site... Uma forma que a gente possa ajudar você a viver é difícil, né, mas... Venha uns trocados, com o seu talento, pode entrar em contato... No Instagram... No canal, né... Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E essa questão do mod, eu falo sério mesmo. E nós somos pequenos e a quantidade de vezes que nós fomos ignorados, não nos responderam. Nem um tempo para dizer que não tiveram para gastar com a gente. Então, quanto mais desconhecido. Tem uma galera aí com o mod para olhar, mas... Não está dando certo, eu ia enviar o mod. Não sei, acho que eu existia. Tchau. 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 Marcos, mantenha-se à direita. Pega a saída à direita. Tchau. Manos. Tchau. 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 Vire à esquerda. Marcos, prepare-se para virar à esquerda. Marcos, vire à esquerda. Marcos, vire à esquerda. Marcos, vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dia, quem sabe, né? 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 Um dia, parceiro, 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 mas nós temos nossos amigos ali que confiaram em a gente, né? Beleza? Um abraço, fiquem bem. boa semana valeu, falou eu fui